Esse jogo aqui foi feito por 3 pessoas e vendeu 3 milhões de cópias, fazendo 35 milhões de dólares em 1 ano. E isso tudo porque o jogo quase deu errado. Se liga, Battle Beats era um game, nota que eu falei era, de mil sim, que são simuladores de militar aí, né? Ele também tinha elementos arcade e a parte mais importante, polígonos. O game foi feito pra ser acessível pra todo mundo, já que os desenvolvedores mesmo tinham um laptop meio paia. Aqui já tinham salas com 128 players, carros e tudo mais. A primeira versão do jogo foi um sucesso tão grande que os devs decidiram fazer um jogo inteiro só em cima disso. Agora com mais efeitos pra embelezar o jogo. Mas aí durante os testes, os criadores do game começaram a perceber que os jogadores mais hardcore aí não queriam ficar em Battle Beats. Eles jogavam um pouco e voltavam pro Tarkov ou Arma. Já a galera que ficava, que era mais casual, não entendia bem as mecânicas, justamente por serem casuais. E acabavam achando que o jogo não era muito divertido. Foi aí que eles tiveram que mudar completamente a pegada do jogo pra ele ficar mais arcade e casual. Tipo COD ou Battlefield mesmo. Vendendo simplesmente mais de 3 milhões de cópias. E o ano nem terminou.